Opa! Bora, bora, galerinha. Aqui é o Fernandes trazendo mais um conteúdo. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, beleza? Pra estar ajudando o nosso trabalho. E hoje eu vou estar trazendo aqui minha terra devastada. Como está o meu farm, eu vou estar tentando evoluir aqui a Irmandade pra Guarnição 6. Esse aqui atualmente é os dois que eu estou tentando sempre estar passando por piso mais alto. Tentei ontem, não deu. E aí hoje eu acho que vai dar. O Ikai já está nessa guarnição aqui, 6. Bastante difícil de fechar. O que eu vi a galera tentando não é tão simples. A Luka é o Yejin, é o meu melhor duo pra colocar. Aí eu tenho que encontrar uma equipe aqui que varie legal. Como eu vou tentar com o Causter, que ele tem ali um controle. Vamos ver assim que se passa. É, está muito pouco dano ainda, mesmo com as bênçãos com os buffs. Vai demorar bastante. E isso se não morrerem. Vou tentar focar a Elza. Ela fica curando e dando shield. Ih, já matou a Yejin. Sair aqui e tentar com outra equipe. O Causter não está legal. Vou tentar com o Mamouki aqui, que é o mais padrão. Acho que o Benaut também, por causa desses shields ali. Vamos ver. É assim galera, eu não tinha certeza se ia passar não. Estou tentando aqui. Essa é a minha melhor. Meus dois melhores de dano ali. E aí eu estou sempre deixando na guarnição pra farmar. E estou tentando deixar esses suportes livres pra ir avançando. Está morrendo todo mundo pra mim não. Vai funcionar com o Benautist. Vamos tentar aqui agora então com o Nord aqui. Mesmo sem os exclusivos. Essa é a composição que eu estava evitando de usar os três suportes juntos. Mas vai ter que ser pelo visto. E aí eu deixo ali o Causter e o Benautist pra estar evoluindo as guarnições mais baixas. Com esses três suportes aqui é quase certeza que agora vai. Mesmo que demore aí dez minutos, mas provavelmente passa. O Mamouki é muito forte. Chamou os hits tudo pra ele de alvo único. Tem cura, shield. Ele tem também a ult que rouba todas as vantagens, né? Já roubou ali inclusive. Muito útil. O Nord aqui também com o shield dele e a imunidade é o que salva. A Catherine fica curando o tempo inteiro e contra-ataque. E os dois ali de dano pra ir derretendo. Por mais que demore, né? Que demora bastante aqui nessas guarnições seis. A sete eu nem imagino como deve estar difícil. Se a seis já está assim. E olha que eu peguei bastante bênção. Estou com basicamente tudo nível 20. Das bênçãos. E está indo. Demora, mas está indo. A Elza já caiu. Vou ficar usando tudo aqui mesmo de novo. Vou tentar aguardar só no finalzinho ali pra resetar a wave. Quase as skills livres. O Mamouki toda hora está low life, né? Ele chama pra ele a pancada. Mas agora eu vou tentar evitar de usar. Pra iniciar a próxima wave com o Mamouki full, né? O personagem aqui deu muita sorte de ganhar ele. O Mamouki colocou um exclusivo pra ele começar a ter mais sustento com cura. Estou quase colocando o segundo. Não sei se eu coloco. Porque o boneco ajuda muito. Na torre. Facção. Todos os modos do jogo ele proporcionou um acréscimo muito grande. Tá, galera? Então aqui vai passar provavelmente. Depois dessa luta aqui eu vou estar colocando umas guarnições mais baixas. Num piso um pouco melhor, né? Sobrou ali o Kallster. Ben Austin. Tem um plugin de suporte. Tem também o Mekin. Tem a Agatha pra usar ainda. Vai estar rolando umas play aí. Vou colocar uma música aqui agora. Até o final. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Não se esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer. Tamo junto. E fiquem até o final. Fiquem até o final que ainda vai ter gameplay. Fiquem até o final. 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 Fiquem até o final.